Como nem todas as tretas bravas acontecem na frente das câmeras, vamos hoje descobrir mais confusões, bachari e bafafá que rolaram nos bastidores da TV brasileira. Fala, noventistas! Aqui é o Noite. Se você é aquele noventista que é da hora de saber a confusãozinha de bastidor da TV, já capricha no like aqui embaixo. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Se curtiu o conteúdo, inscreva-se que rolam vídeos como esse de segunda a sexta-feira. Combinado? Então, bora pro vídeo! Não é exagero nenhum dizer que a Xuxa foi um dos maiores fenômenos da história da TV brasileira desde os tempos da Manchete até os muitos anos em que ela passou na Globo. Eu gostaria de falar pra vocês mais um grande beijo, meu, muito obrigada, viu? Tô muito feliz por estar aqui, tava morrendo de saudade. Queria falar também que a demora foi necessária. E dois pilares foram muito importantes pro crescimento da Xuxa, tanto na TV como na música. Marlene Matos e as Paquitas. Vocês ajudam, dançam, cantam, o que vocês fazem mais? A gente canta, ajuda, trata das crianças, pulam, dançam lá. Legal. Vocês ganham por pulo, por dança ou por mês? Parei. A gente ganha pelo programa e separado. E atenção, então. Ao longo dos anos, os grupos de Paquitas foram divididos em gerações e uma das que mais fizeram sucesso foram as Paquitas da segunda geração, que começaram a chegar a partir de 1987. A Robertinha, que é a Chiquita 2, é a Chiquitita, né? E a Chiquitita tem 11 anos e já tá com a gente, assim, já há um tempinho, já tá lá dentro do nosso coração, a gente tomou um carinho por ela. E o sucesso dessa geração de Paquitas era mesmo gigantesco. Além do programa, com a Xuxa, elas viajavam o Brasil e o mundo com shows, gravavam discos e participavam de eventos. Mas elas queriam aproveitar ainda mais essa fase. A própria Priscila Couto, a Catuxita, conta que elas queriam muito trabalhar, o terceiro disco atrasou e o funk começou a bombar pelo Brasil e elas tinham receio de perder espaço, inclusive pro grupo You Can Dance. Inspiradas pela série Confissões de Adolescentes, as Paquitas começaram então a bolar um projeto de uma peça de teatro e um livro, contando a história delas. Mas uma das Paquitas não aguentou guardar segredo e mandou um telegrama pra Marlene Matos dizendo que elas, as meninas, estavam planejando um projeto pra falar mal da Xuxa e da própria Marlene Matos. Não, senhor, não admito não. Eu vou lá com você e você vai voltar de Paquita. A Catuxita conta que a ideia era preparar esse projeto e fazer uma surpresa pra Marlene e pra Xuxa, esperando que elas iriam gostar e aí, quem sabe, seguir com a ideia. Mas deu tudo errado, chegou no ouvido da Marlene que o projeto era pra denegrir ela e a Xuxa e é claro que a Marlene ficou uma fera e cortou fora todas as Paquitas de uma só vez. A gente devia ter contratado um advogado porque as coisas tomaram uma dimensão que a gente foi massacrada. A gente não teve o poder de se defender, de contar a nossa versão, de contar a nossa verdade, entendeu? E a gente só foi massacrada, assim. Tanto que aí culminou na nossa saída. O grupo todo saiu, né? Isso explica porque a despedida das Paquitas em 95 foi tão triste pra todo mundo. Acabaram sendo demitidas sem aviso prévio por conta de leve trás nos bastidores do programa. E a minha amiga, aí se deu, então dói a gente se separar, não na amizade, mas no convívio de se ver 24 horas. Se você já assistiu Domingano Faustão, uns anos atrás, certamente se lembra que tinha uma banda lá que tocava ao vivo as músicas, vinhetas e tudo mais. E depois de seis anos no programa fazendo sucesso com o público e também com uma agenda de shows lotada, simplesmente do nada, um belo dia, o Faustão dispensou toda a banda pra surpresa de muita gente. Nesse momento, a dar uma satisfação ao público do Domingão, é que depois de um contrato de seis anos, a banda Domingão está partindo pra outros caminhos profissionais e deixa o programa. E eu queria registrar aqui, com esse aplauso da galera, o agradecimento, o reconhecimento ao talento, a competência, ao profissionalismo e ao caráter. Começaram então a especular o motivo dessa saída tão brusca. Muitas pessoas disseram que teria sido por conta de uma apresentação desastrosa da banda, que não conhecia a música do Capital Inicial, que o Luan Santana tentou puxar e isso teria irritado o Faustão, que teria demitido a banda. Quer ver uma coisa? Faz uma música brasileira agora, de improviso, às oito e cinco, sem ensaiar. Olha como é que ele é do rango, cara. Agora, quero ver, pode combinar lá. Deixa eu ver, vai. Aí, pegadinha do Faustão. Caramba, pegou mesmo, hein? Pra mostrar que você não é, não tem rótulo. Sertanejo ou outra? Outra pra mostrar pra galera. Se você é sertanejo, o sucesso do Caetano, Roberto Carlos, quem você quiser. Vamos fazer aquela do Capital que a gente fez daquela vez? A sua maneira, vai. Olha aí, galera. Aloudinho, olha aí. A sua maneira, Capital Inicial, vai lá. Ih, meu, agora eles que não lembram. É se menor, sol, ré lá. Isso, é. Isso aí. Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber que era um sonho Algum tempo atrás Pensei em te dizer Que eu nunca caí nas suas Amadilhas de amor Você viu o som podre que aconteceu lá aquele dia? Mas a grande verdade é que a banda foi cortada do programa Por conta de uma baita maracutaia que rolou nos bastidores Segundo Marcinho Eiras, ícone da banda A história envolvendo o Lua Santana não passa de boato E o real motivo deles terem sido demitidos Foi que um dos membros da banda estaria recebendo propina O famoso jabá, né? Pra colocar bandas e músicos pra se apresentarem no programa Quando descobriu o esquema O Faustão imediatamente demitiu todo mundo Um cara lá que tá na internet Fiz uma merda muito grande E a banda pagou por isso Porque recebia dinheiro das bandas que iam tocar Isso tá explícito lá Não tô falando Público Tá público Recebeu a propina Chama jabá na TV, no rádio, chama jabá Recebeu a propina das bandas Aí deu uma merda Chegou na produção, chegou no Fausto Ele tiver que tomar uma atitude Tanto é que, depois a banda voltou Você vê como não era culpa da gente Porra, não sabia E agora uma história inacreditável Envolvendo uma novela de sucesso da Globo E um telefone Treta que muita gente nem ficou sabendo Alô A novela é Fera Radical Novela da Seis, de 1988 Alô Oh baby, alô Foi bom te conhecer A confusão aconteceu porque na trama O Vitor, personagem do Reinaldo Gonzaga Sequestra a Ana Paula Interpretada pela Cláudia Abreu Tô com a faca direta em você Deu pra perceber No determinado momento Ele pede o número de telefone da casa dela Que é o 322-0001 Lembrando que nessa época não tinha o código de DDD E a maioria dos telefones tinham 6 ou 7 dígitos Agora diz bonitinho o número da casa da mamãe Sem gracinha Nada, garota 322-0001 Isso, bonitinho Assim que eu gosto Eu gosto do jeito que você concorda Liga e diz que não volta pra casa hoje Que vai dormir na casa de uma amiga Casa da Iraíma, amiga sua? Tá, tá certa, não Tá avisado A partir daí começava um verdadeiro inferno Na vida de uma família do Rio de Janeiro Acontece que o número de telefone que ela falou Existia de verdade Então por dia Centenas de pessoas ligavam nesse número Pedindo pra falar com a família Flores da novela Ou então pediam pra falar com a personagem da Malu Madre Que tava fazendo um enorme sucesso em Fera Radical O caso virou notícia em vários jornais pelo Brasil A família conta que o telefone não parava de tocar o dia inteiro Ligações do Brasil todo Muitas ligações a cobrar Numa época em que quase todo mundo Muita gente tinha telefone fixo em casa Quem foi que telefonou? Segundo reportagem do Jornal do Brasil O pico de ligações acontecia justamente Quando a novela tava no ar Num tempo, né? Em que mais de 1.5 milhão de telespectadores Sintonizavam a novela só em São Paulo Os donos da casa Com esse bendito número de telefone Ficaram indignados Mandaram cartas pra todos os jornais Pro departamento jurídico da Globo Inclusive uma carta endereçada diretamente pro Roberto Marino Ela fez muito mal em ter dado com a língua nos dentes É melhor que ela retire o que diz A família ameaçou inclusive processar a emissora Mas nada foi feito Eles alegaram que o número de telefone era aleatório E foi definido pelo autor da novela Isso daqui Dá uma cadeia Mas você se lembra de mais alguma treta confusão Que rolou nos bastidores da TV? Comenta aqui embaixo Faltou tal momento Quem sabe ele pode entrar no próximo vídeo Dessa série maravilhosa Se você gostou do vídeo Deixa o gostei Compartilha com a galera Se for novo Inscreva-se no canal E eu tô deixando aqui ao lado Outros dois vídeos dessa série Com mais confusões que rolaram Nos bastidores da TV brasileira Eu vou ficando por aqui Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço Nojo aqui E foi Valeu